Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse é o meu primeiro vídeo do YouTube e aqui no meu canal nós iremos falar sobre saúde, beleza, sobre o dia a dia da dona de casa, né? E pra iniciar eu resolvi gravar esse vídeo fazendo a limpeza do banheiro. Na verdade o banheiro não estava muito sujo, mas como eu estou em obra aqui em casa, acaba pegando muito pó, né? Então eu resolvi iniciar gravando esse vídeo fazendo a limpeza do banheiro. Como vocês puderam ver, primeiramente eu iniciei dando uma descarga no banheiro, depois eu pego esse esfregão que é uma bucha, né? Parecida uma bucha de lavar louça, aquelas amarelas com o outro lado verde, né? Com o cabo. O cabo facilita pra você estar alcançando um dos lugares mais altos, então facilita bastante a nossa vida. Peguei um balde com água, coloquei um pouco de candida perfumada e comecei a esfregar as paredes, pra ir amolecendo o pó. Eu esfreguei todos os lados, todos os lugares que tem azulejo, né? Essa candida perfumada eu compro na lojinha aqui de utensílios domésticos, que tem na minha casa. Pago bem baratinho, em dois litros eu pago 2,50, 3 reais, alguma coisa assim. E dá pra usar na casa toda, né? Ela já é perfumada e faz um pouco de espuma também, né? Dependendo da quantidade que você colocar na água. Então, assim, é um ótimo produto de limpeza pra gente tá usando. Depois eu coloco as luvas, eu vou tá iniciando a limpeza no balde sanitário. Então, eu pego um pouco de detergente neutro, mais um pouco de candida perfumada, coloco no balde com água e começo a fazer a limpeza primeiramente da pia do banheiro, né? Esfrego todos os cantinhos, os cantinhos, vou esfregando bem, porque a pia é branca, né? Então, mostra bem qualquer sujeirinha. Depois eu passo pra parte da descarga, vou esfregando a parte da descarga, passo pra parte do assento, esfrego a tampa, vou esfregando bem. Depois eu passo pro vaso e depois eu vou esfregar essa parede que fica do lado do lado sanitário, porque sempre fica ali uns respingos, né? De urina, como tem o homem em casa, tem criança, né? Menino. Então, acaba respingando ali naquele lado ali da parede e do chão. Depois eu pego o chuveirinho e começo a fazer o enxague das partes que eu passei em detergente, com o sabão. Estou pegando, espere, escreve o morinho que tem do lado gigante do, onde seria o boxe, né? Que como eu falei, ainda estamos em obra, e o boxe ainda vai ser, vai ser colocado. Depois que vocês quiserem, deixe um like aí, compartilhe o vídeo e deixe na descrição, se vocês gostaram ou não, que eu vou estar fazendo um vídeo também da colocação do boxe, do banheiro. Aí eu vou esfregando ali a parte da pia. A mangueirinha do chuveiro é curtinha, mas alcança ali até o lugar onde eu quero estar lavando, né? E ali dou mais uma esfregada no chão, vou puxando um pouco da água pra não transbordar, né? E vou esfregando, depois eu venho com o rodo e vou puxando a água até o ralo. Eu gosto de fazer a limpeza do banheiro também com vinagre, que é um ótimo produto de limpeza, não só alimentício, né? E até mesmo pra saúde, mas pra fazer a limpeza. Ele é bom pra tirar o odor, né? Ele é bom pra dar brilho, fazer limpeza de espelho, matar as bactérias. Então é um excelente produto de limpeza. A minha filha passou aí, nesse momento, e acabou esbarrando no tripé da câmera. E aí pode se passar o paninho com vinagre em todas as partes, principalmente nas partes brancas, que ele ajuda a limpar bem. E aí eu faço uma limpeza por fora, no gabinete, dou mais uma lavada no pano com vinagre e vou pra parte do vaso. Esfrego, passo ali no assento, vou passando no vaso, na parte de baixo, né? Passo na parede também, faço ali uma limpeza por cima ali com o pano, né? Essa parte aí eu acabei esbarrando na plantinha que tem aí dentro do banheiro, acabei derrubando um pouco de terra. E ali eu tava colocando no lugar, né? E passando pano também, pra tá limpando e tirando essa terra que eu havia derrubado. Depois eu venho e lavo o pano novamente, né? Porque acabou sujando de terra, então não dá pra passar todo sujo, né? Nas coisas, eu venho e dou mais uma lavadinha na torneira do lavabo, do lavatório, pra tirar essa terra. Vou levar uma passada na pia. Eu também, eu gosto de usar água oxigenada volume 10, pra fazer a limpeza. Eu já compro um vídeo grande, né? Porque dá pra usar em tudo também, é muito bom, né? Pra tá desinfetando e pra tá dando uma pareada nas partes brancas, né? A parte que tá encardida. Então eu já aproveito e passo de tudo, em tudo novamente. Né? Passo em baixo sanitário, passo ali do lado do lavatório, né? Do gabinete ali, passo no espelho também, pra até ficar tudo bem limpinho. Aí dou mais uma puxada com o rodo, pra tirar mais o excesso de água que sempre fica, né? Seco bem com o rodo. Então, depois que eu termino de limpar o lixo do banheiro, né? O cestinho, eu pego um tapetinho que eu comprei. Não era bem os que eu queria, mas era o que tinha no momento, eu tava precisando. Mas pretendo tá comprando outro, com mais marrom, né? E retiro o grampo que vem neles. Depois eu pego um paninho seco e limpo e passo ali na caixa. E aí E aí O que é isso?